E aí pessoal, como é que é? Saudações NetWebáticas! Estamos aqui a jogar Fifa 17, mais um joguinho de Fifa 17, modo caminhado em português com o Alex Hunter. E estamos aqui nos treinos, vamos lá avançar, o treino está já acabado, correu muito bem o treino. Digamos que foi otimamente ótimo. E agora vamos fazer mais um joguinho, será? Estamos a aproximar da reta final do campeonato. Portanto, agora vamos com o Crystal Palace e vamos tentar fazer uma melhor exibição que o jogo entre o Rank. Marcámos um hat-trick, o Manchester United estava a partir para o 2-0 e nós ganhámos a 4-1, 4-2. Estamos em primeiros. Estamos em primeiros! Vamos lá pessoal, vamos lá! Hunter, acredita? Os teus olhos dizem tudo. Eu não vou à missa e gosto de panquecas. Bora lá! Alê! O menino entrou em campanha! Vamos tentar marcar! Vamos começar o joguinho! Espera muito bem! Vamos lá Hunter! Vamos lá Hunter! Hunter! alah, hein! O chão foi events? Vamos lá. A 문 không pr gamea! Ah! Chapéu! Chapéu! Muito bem! Gostei! Adorei! Epa! Isto foi mesmo bem jogado! Pois! Isto foi mesmo bem jogado! Agora está mesmo entelebrado! Tem que apenar aqui um pouco! Ibrahimovic! Nada assim! Nada assim! Que bom! Já estava fora! Caraca! Vai Hunter! 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 Ganho da passe para o Ibra! Pum! Atenção! Hunter! Colou! Atenção! Isto é um exercício em paciência quando tentaram fazer uma abertura! Atenção! 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 Esqueci-me de fora do jogo! E estava bem filmado! Será que no FIFA 8 já vamos ter um vídeo rápido? Atenção! 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 Vai Hunter! Vai Hunter! Vai Hunter! Vai Hunter! Vai Hunter! Atenção! Atenção! Há uma bolinha! Sacaninha! Há uma bolinha! Vai Hunter! Vai, Hunter. Vai, Hunter. Lindo, Hunter. Galtoque. Vamos, Hunter. Vamos. Cantou. É uma jogada individual, exato. Vamos para o canto. Ibei. Ibei. Alex Hunter, 18 agora para a temporada. Seu grandad vai se perguntar agora se ele vai se desligar. Sim, acho que esse grandad está aqui hoje. Ele vai se preparar. Ele vai se preparar para frente. Bom? Pimão? Pimão. Pimão. É uma jogada, não é? E quando você olha, eu acho que o refeiro já fez o direito. O pão vai no caminho do treinamento. Vai para ele com uma peça. Hunter! Vai para ele. E aí, como é que foi? Muito bem. Muito bem. Muito bem. Aqui, Alex Hunter. Há um pouco muito para os jogadores, às vezes, com o seu movimento. Lá para cima. Pepas. Joe Ledley. Boa desafio. Aqui é Hunter. Há algum potencial neste movimento. Estou tentando fazer o truquezinho, não deu! Bom, ele já saiu o risco. Aqui eles estão, os fãs de Manchester United. Isto é um preluxo para melhores coisas. Eles têm a liderança, eles estão no seu melhor. Porém, eles estão capazes de elevar uma linha. Bora, Hunter, bora! Rawe, vai para trás de novo com Alex Hunter. Descobre-se esse homem agora. Aqui é Hunter! Que bom! E agora, eles têm um quadro no ataque de novo. A equipe que está liderando por um gol. Ele tenta apontá-lo. Aí vai o truque. Aí... Tira, tira, tira! Onde eu? Que merda! Uu! Estou dentro, pô! Estou dentro! Estava bem que não, pô! Isso! Vai, vai, está nossa! Está na nossa! Está na nossa! Está na nossa! Fique tirar, pô! Fique tirar! Está aqui então! No parte! Um pequeno gajo. vamos lá, pô! Não tem medo de sair, pô! Um pequeno gajo de futebol. Não tem medo de ser uma grande figura. androsh Townsend.. pode ficar, pode ficar, pode ficar! Vai ficar! Já está. Queria que o gajo estasse ali mais para o meio. E ele tem a bola fora dele com o atalho. Uma substituição. E é o Manchester United para o fazer. Punter tenta encontrar um caminho. Esta é a falta meu. Menteke. Agora é falta. Nos últimos jogos temos que suprir alguns penaltis. Aí vamos ver o cartão. A ver se os gajos conseguem estar aqui preparados. Cá para cima. Vem que vem. O outro gajo ia zoar e então não deu para passar. O outro gajo. 25 metros. Não fez estimulação. Queres ver a gente tomar uma máquina de Google? Então. Isto é falta. Fomos divertidos. Aí mostraram-nos o cartão e não foi a nós. Passei o atalho para o quarteto. Passei o atalho para a corrente. Canto é complicado. Canto é complicado. Canto é complicado. Que eu não vejo onde acaba lá vai caindo. Mas grande saída agora do nosso guarda-ritos. E grande dramática, passou bem por cima. Fazer jogo de bola aqui, bastante fluido. Tentar passar aqui os adversários. Aí está, grande desmarcamento agora. Onde é que anda o Hunter? Ali, Hunter desmarca-te, rapaz. Golo, 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 golo. Herói do Head-Trick, segundo jogo com Head-Trick. Igual ao recorde do G-Man de 20 golos na época da estreia. Aí está, um recorde do Hunter desligado. E agora, Hunter, o que é que vai acontecer? Vamos tentar marcar outro, 3-0. Tem que conseguir marcar outro. O Hunter desligado. Faltam. Pode ser que agora o Hunter desligue um desligue. Que era muito fixe. Há uma deixada com 5, getado, Pra lhe minim química! Vamos mostrar mais. Anekundo está aqui o deite, Tragar o Hortaku. Tudo está aqui o Churitino. Anekundo está aqui. Não vai balecer, por que um pedaço de jogo. Não foi mal, mas também não foi... Não foi grande coisa mas também não foi mal. 20 minutos agora. Rápido. Cavalões. Soltaram os cavalos. O que é que o apanha? Falta o jogo no momento. Esta é uma oportunidade. Quando você consiga o nosso jogador que já vem amarelo. Certamente íamos levar cartão. Amarelo. Mas é tranquilo, tranquilo. Estamos aqui a jogar bem. Estamos aqui a encontrar na barreira. Atenção. Atenção ao gajo. Seu gajo está assim do nada. Atenção ao outro lado. Atenção ao outro lado. Agora está com o Hunter. Eles estão no ataque aqui. Esta é uma intercessão fácil. O que é que fizeste por baixo? Isto há grande tiragem agora. Está aqui subir um pouco mais de um treino. Está muito complicado. Os gajos estão muito por aqui centrados no meio campo. Se eles ganharem, o Manchester United terá totalmente descer um pouco. Eles deveriam ganhar esta posição. Estão centrados no meio campo. Estão centrados no meio campo. É basicamente a mesma coisa. Aí está. Um toquezinho. Novamente ao Hunter. Atenção ao Hunter com a bola. O que é que vai fazer? O que é que vai fazer? A bola dá para canto? A canto? É isso? Vai da beleza. A sério. Por cima cada canto. É o gajos a proteger a bola para a bola sair e ficar deles. Pois. Não é que vai fazer isso. É só um treino. É uma trocação. É um treino. Ele dá-la dire para a posição. Não é que vai fazer isso. É. Todo tempo. Para que a bola seria um treino. Mas com um treino... É. Não é que a bola seria? É. 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 Ah! Quase que podíamos ter apanhado ali em bolito. Passou-nos mesmo a arrasar ali na nossa frente. E agora? E agora? Ainda cá a bola! Ainda cá a bola! Ah! Meu porquinho! Está a fazer batalhata! Vamos tirar a bola aqui? É isso? É isso? Aí! Acabou o jogo! Mas pronto! Um hat-trick de Hunter. Portanto, 3 golos. Segundo jogo com o hat-trick. E consegue aqui um recol. Portanto, vamos ter novamente aqui uma... Uma imagenzinha. O que é que vai acontecer então? Desempenho 10. Tens de ser particularmente cuidadoso com o teu jogo defensivo para não veres outro cartão. E alveu um cartão mas... E nem sequer estava a fazer mal. Estava mesmo na barreira e saí antes do tempo. E o gajo diz que a gente é que se curteu mal. Aí está. Melhor em campo. Diz a Karen. Digam-me, estava à espera do prémio após esta exibição. O que é que nós? Só gostava de ficar no jogo. Acho que mereço. Vêem as seguidores. Realmente. Vêem as seguidores todos os dias e tentam o seu melhor. E, às vezes, tudo clica como eu fiz hoje. Tentar meter o temperamento do nosso jogador a... Um pouco passivo. Um pouco passivo. Você tem que respeitar o resto da decisão. Eu estava definitivamente quente com o meu desafio e... Eu não consegui ver, mas eu estava parado na... O resto tinha um trabalho para fazer e acho que ele fez bem. Uma barreira. Uma barreira. Com o livro. Obrigado, Alex. Os gajos não conseguiram marcar e então, pau. Foi assim que aconteceu. Não foi uma má época para ti, acho que a próxima época seja ainda melhor. E agora... Aí está o gajo a entrar. Troféu! Uhu! Conseguimos! Aí está. Grande troféu. Toda a gente a festejar. E realmente tivemos aqui um jogo excelente de campeão, portanto. Somos campeões da liga inglesa. Mr. Butboy. E agora que próximos episódios nos reservam então o Fifa 17 e também o Fifa 18 para Alex Hunter. Temos aqui um jogo bastante correr. Portanto, recompensas de jogo. E agora vamos avançar, supostamente vamos falar com o Mourinho e pedir uma renovação com um salário mais alto. Aí está. A nossa mãe e o nosso avô, orgulhosos do filho e do neto, correspondentemente, não é? Nós fizemos! Nós fizemos! A gente está 17 e já conseguiu o último jogo. Agora, isso quer dizer que ele tem 17, portanto estamos no Fifa 17. Não sei se estão a perceber. Ele vai ter 18 anos quando sair no Fifa 18. Aí está. Descanso do Guerreiro. Muito fixe. E agora, terminou? Acabou? Ah? Acabou? Nós somos campeões. Vamos avançar. Vamos ver o que é que... Vamos ver aqui o social. Parabéns Manchester United pela conquista do título da Premier League. Referência especial ao Mr. Alex Hunter pelo seu fantástico contribuque. Época de afirmação. Que época de estreia para o meu mano? Eu ensinei-lhe tudo o que ele sabe. Aham. E depois tivemos aqui algumas... Algumas desavenças. Portanto, o que é que nós temos aqui? Tabela. Próximo encontro. Manchester United. Vamos entrar para a taça. Lanços de bola parada. Certamente vamos simular este encontro. Porque nada disso vai então interessar. Só interessa mesmo já o jogo. Aham. Vocês têm visto bastantes treinos. E eu não sou... Um coisa estranho. Portanto, vamos passar a frente. Vamos fazer a simulação. E pessoal. Não se esqueçam de subscrever este canal. O de Natural System. Não se esqueçam de dar o vosso feedback. Não se esqueçam de dar aí o... Contribuição aí no botãozinho. E com o botãozinho de subscrição. Poquem lá. Para ver o que é que acontece. É grátis. Como muita gente diz. E tivemos então a jogar FIFA 17. E vou começar agora os tênis. Não percam para o próximo episódio. Porque estamos... Estamos a campeão já. Estamos a campeão. Ok? NetWeb is off. Tchau. Tchau.